Já a Zilu, falou da Zilu agora, ela acabou de falar da Zilu, a Zilu deve viver um amor à distância agora, ela fez as malas e voltou para o Brasil, e aí o namorado dela nos Estados Unidos, como é que fica, Fabiola? Ele virou caseiro. Ele virou, como assim? Não, calma, vou explicar. Ó, a Zilu voltou a morar no Brasil, e o namorado que ela tem lá nos Estados Unidos ficou lá, é o Antônio Casagrande, o empresário brasileiro. A Zilu vem morar um tempo aqui no Brasil, e aí ela falou que vai visitá-lo de vez em quando, porque ele vai continuar morando na casa dela lá nos Estados Unidos, esse Antônio Casagrande, vai continuar morando na casa da Zilu, e ele e o cachorro Bilu, e por isso que eu tô brincando, que ele vai virar, agora ele ficou como caseiro, ele vai ficar cuidando da casa e do cachorro. O nome já descurro, né? Casagrande. É uma casa grande, é isso mesmo, o Antônio Casagrande. E a semana a Zilu vai pros Estados Unidos, ela vai ficar duas semanas lá, vai resolver uns negócios, depois ela volta aqui pro Brasil. Será que vai ficar cuidando da casa e do cachorro? Eu ouvi falar que a Zilu tem pretensões políticas. Isso. Aqui? É, na cidade de São Paulo. Como é que uma pessoa que mora, tá morando nos últimos 10 anos nos Estados Unidos, Volta pra cá. Volta pra ser... É porque, ah, eu vou ser político aqui, vem cá, você tem que votar, vota direito, porque senão todo dia a gente fala aqui.